Fala galera ligado no canal, beleza? Aqui é o Ribeiro do canal Ribeiro Games Vem convidar vocês a estar conhecendo meu canal Um canal voltado às mais diversas gameplays Desde GTA, Call of Duty, Battlefield, Mafia 3, lançamentos, trailers, desafios Aguardo vocês lá, youtube.com.br, RibeiroGamesBR Valeu! E aí meus gamers, beleza? Está começando mais um vídeo Aqui no seu canal favorito Jogos Perdidos Está aqui comigo, do meu lado Mini GCN Fala alienados Mais uma vez nós jogando Super Mario Unimaker Essa fase é do nosso amigo Zetsu Vambora! Não caia no espinho Cara, tem cara de hard nessa fase Hard, troll Nossa, nem me fala de fase troll, cara Se bem que não está Eu ia falar que não tem tanta espinhoconha É, cheio de espinho essa fase aqui Carrapicho Cara, tiki 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 taki Lembra? Mas não é isso aí É, bate forte o tambor A maioria do pessoal que está assistindo isso aí não vai lembrar Não faz ideia de que música é essa É, não vai lembrar Mas por que? Carrapicho É o nome da banda O nome da banda chamava Carrapicho? Carrapicho Olha aí, nem eu lembrei Né, é que essa Uuuuuh Fudirão Ali está com um cara de final de fase No mesmo lugar Está tenso O que é isso? Globo, 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 Marcelo? Globo, Globo era a cabeça de peixe Era duas cabeças de peixe Né? Conversava As cabeças de peixe E eles Tipo TV Globinho Mano, mas aí era do Castelo Rá-Tim-Bum, velho Não, não era Era um programa normal Era um programa normal? Porque eu assisti Ah, então o que eu assisti era crossover É que eu lembro que eu assisti isso aí, cara Quando o povo do Castelo Rá-Tim-Bum Ia pro fundo do mar E lá eles encontravam Esses peixes loucos aí de cabeça Cara, que bizarro, mano Era duas cabeças Um homem e uma mulher Eu sei, tô ligado Um garanguejo de vez em quando Não, eu tô ligado E eles se apresentavam Tipo Fala crítica Tinham historinhas próprias Né? E tinha os desenhinhos, né? Que eles falavam Ah, agora assiste o desenho aí Tá Aí passava o desenho Cara, é muito bizarro isso, velho Peixe com cara de gente Não, mas naquela época Era muito legal, cara Não era, mano Era assustador, cara Mano, peixe com cara de gente Se eu não me engano Eu não sei se ainda passa Ainda hoje, cara Em algum lugar Tipo, Futura Sei lá É, o que passa Na TV Cultura Hoje é só jornal Cara, eu odiava Jornal da Cultura Ah, é jornal Jornal é comum, sabe? É que nem, por exemplo O que tem na Globo Tem também no outro jornal Mas o que passava na Cultura Cara Não sei se você lembra É... Era tudo repetido Mas era bom de assistir Era bom de assistir Ah, não, não era aqui Uh... Ó, tá ali, velho E aí? E aí? Passou até que enfim Aí... Vamos para a próxima Vamos para a próxima fase E essa fase É do nosso amigo É... Gustavo Milhões Super Mario Mario Adventure Hard 2 É aqui, mano Eu estou bobeando O nome da fase O cara colocou Um monte de luinha Cara, curti essa ideia, velho Quantas luas foi? 63 Não, 63 vidas 63 já nasce com... Ó, foi 20 luas Nossa, mano É, foi umas 20 luas Porque 20 luas é... Um salvou! Tem que ser mais rápido Mais fast É, você não precisa mais deles, né? Não, por enquanto não Não tem necessidade de isso, cara Sou criador de fase É bloco de gelo isso aí? Não, é aquele bloco... Mas é cor de gelo? Caramba! Nossa, eu pensei que eu tinha perdido o negócio, cara Por isso que eu tentei ir já direto Você achou que você tinha pegado? Não, eu achei que eu tinha perdido Você tinha perdido? É Tipo, deu um bug lá, sabe? Que eu... Que eu bati no negócio ali Ele voou, sei lá Tá Entendeu? Sacou? É de vidro Porque ele quebra, né? Deve ser de vidro Aí passa direto Aí, ó E agora, velho? E agora é... Ué? Olha aqui, ó Nossa Precisa de um... Precisão aí, hein, jovem A gente precisa... Aí é fácil Cara, foi o Bowser mais fácil que eu matei E fora que nem precisa dizer aqui, ó Certeza que aqui deve ser o quê? Uma... Uma chave? Aqui? Pular direto? Uh! Você achou... Eu achei que você ia cair Eu pensei Eu achei que você ia cair Eu pensei que tinha mais bloco ali na frente, entendeu? Beleza Olha, Gustavo Vamos pro hora, pra próxima? Vamos pro próximo E essa fase do nosso amigo Miguel Santos Inscreva-se no meu canal, Gessé Inscreve no canal dele, Gessé Ah, tá Pensei que era no nosso É, acho que era também no nosso Inscreve no nosso É, inscreve no nosso também Pegou a pungência, Mário Saiu com o fulano Voou Inscreva-se Tá escrito aí? Inscreva-se No No Ingência Meu Meu Canal Certeiro Canal Escreve no meu canal, menino Só fazer homenagem Alguém? Não Miguel Miguel E Gabi 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 é a irmã dele Santos Miguel e Gabi Santos Que da hora, mano É o canal É o canal deles Ele joga A irmã dele traduz o jogo Ou comenta Ó, Die É, você viu? Da hora, cara E pior que ele deixou o Yoshi trancado ali, coitado Não vou escrever mais o seu canal, ó Deixou o Yoshi trancado E aí? Será que... Ah, tem um esquema ali, então Né? Eu vi isso, né? Vamos ver Eu tinha visto essa chave aqui, ó Aeee Aeee Passou claro Bacana, cara Galera, se inscreva no canal do WBC, rapaz aí Menino Miguel E vamos para a próxima E essa fase do nosso amigo Nailulite Challenge LLRGC Vambora Eita, challenge é desafio, né? Desafiador E aí? E aí, o que? E aí, tudo bom? Tudo bom, jovem Foi mais alto, só não pega no Mickey Ah, desculpa Mano, aqui tá com um cara que tem coisa aqui Aí, ó Ah, é vinhos, cara Pé de feijão Tá com um cara ali, velho Sempre tá, velho What the fuck? Bugou Que bosta Vai, vai, vai Você fala que não quer Mas depois ele te liga de novo? Ah, sei Ó o vendedor de ripa também, assim Ah, é? É Vendedor de ripa é chato pra caramba Ó os dislikes aí É, porque eu, tipo assim Já fui vendedor de ripa também, cara Já vendeu ripa pra escola? Ah, pra escola, velho Ninguém comprava minhas ripas Mas, tipo assim, sei lá Aí eu comprava todas Hã? Aí eu comprava todas as minhas ripas Você mesmo comprava? Ah, eu não queria vender, velho Nossa, mano Vocês gastavam dinheiro, não, com ripa aí Dez reais E não ganhava? Não Lesado Então, mano Pra você ver Lesado Eu achava que você era muito ganancioso, cara Você comprava todas as ripas só pra si mesmo Não Agora é a hora da verdade Ela tá aí justamente pra isso aí, ó Essa peripeça, essa manobra aí Ela tá aí só pra isso Matar ninguém eu não mata, não Ela é verde, ela é planta, ela é fruta Ó, caiu certinho Pronto Pronto Batei Batou E agora? Batou Agora você vai com o casco, vai, esquece as bombas Pô, eu pego o Yoshi E vai cavalgando em rumo ao além Eu achei que você ia cair no buraco Aí Tá aí, ó Eu peguei Eu peguei Eu não vou ver de novo que eu peguei lá Eu peguei o negócio Eu peguei Vamos pra próxima Você morreu Vamos pra próxima Marcelo, eu peguei o negócio lá Ó, o que que é passar a fase? Eu tenho o clube que o jogo é bugado? Não tenho o clube que o jogo é bugado Eu cheguei Matei o Bowser Matei o Bowser Você ia passar de novo Peguei o ponto de interrogação O negócio tava ali só pra você fazer isso Ah, velho Como você faz isso? Você devia ter percebido isso Ah, eu não acredito Você devia ter percebido Não acredito, velho Vai fazer eu passar a raiva de novo Vai passar a raiva de novo Ah, velho Tá bom, mano Eu passei já de fase, velho Eu passei, cara Não passou, não Eu não vi o Cores Clear escrito lá Mas escreveu Too Bad Então, porque você morreu Mas o Too Bad eu passei o negócio do Coisa, cara Não Você tá jogando de novo? Eu tô jogando de novo O jogo não parou? Parou? O jogo não, o jogo não parou Mas é por causa que o jogo tá bugado, cara É sinal que você morreu O jogo é bugado Eu não tenho culpa Não, você tem culpa assim que você morreu, pô Mas uai, eu passei o negócio, cara Você caiu no buraco Por que que aquela coisinha tava em pé, né? Caiu assim certinho Você foi lá e pegou Não pegou? O que? E por que você não parou na hora que você pegou? Uai, o negócio ele foi deslizar, velho A hora que você pega aquele lá Você não tem o controle Ele desliza, entendeu? Lógico que não Lógico que é Deixa eu ver de novo Vamos ver? Não, eu não vou Não vou Não, eu quero ver de novo Mas o que é que você fez aí? E agora vai ser mais fácil você passar Mas se eu pegar aquele negócio lá Da too bad de novo Eu não vou jogar não Vou passar essa fase Eu acho que foi erro teu, hein, jovem Não é, velho Eu acho que foi erro teu Eu acho que você vai passar a fase agora de boa Eu acho que você vai passar de... Você pronto aí, cara Achei que você quebrou o bloco Você já sabe como é que você tem que passar, né? Cara, vou devagarzinho Ó, devagarzinho Se morrer, você não passa de novo Você não precisa passar de novo Mas você quer ver o jeito que eu fiz? Não, não, não quero Você quer que eu passe de fase? Eu quero que você passe de fase Beleza Passei de fase Porque se eu for correndo ali Próximo do negócio Mas não era pra você correr Aí, tá vendo? Passou de fase Mas eu vou saber que ali não tinha buraco, velho Tá banho, cara Passou de fase Passou logo Vamos pra próxima Vamos pra próxima E essa fase do nosso amigo Júnior 2007 Sai dele Esse é o inferno Vambora, vambora Cara O cara colocou o nome na fase aí Eu acho que é hard, hard, hard Esse nome Será, mano? Esse nome é essa fase, né? Tem alguma coisa aqui em cima? Isso aí pra você decolar Pra onde eu vou? Vou deixar no... Vou desligado Geralmente Se a fase tava no on É porque a gente já viu alguma fase que tenha Ixi, achei Segunda Eu chutei, cara Chutei? Chutei Quase Quase Beleza, então Eu já pego as loins que tava guardada no recipiente aí Da hora Vou ver se esses blocos dá vontade de comer chocolate Sério? É, é de chocolate esses blocos aí Eita Essa é pra você, Marcelo Essa é pra você Essa é do Drops aí Essa é do Drops, cara Mas beleza Essa é a saideira E se você gostou do vídeo Se assistiu até aqui, né? Meus, muito obrigado Curta aqui embaixo Comenta Se não é inscrito Se inscreva Vá lá Compartilha esse vídeo Lá pro grupo de Facebook Grupo de WhatsApp Compartilha no seu Twitter Também lá no seu Facebook Mas na sua timeline Marca lá os seus amiguinhos, beleza? E também estamos recrutando Moderadores para a página Jogos Perdidos Se você aí tem acima de 65 anos E quer Mentira Se você quer participar lá Começar a compartilhar coisa lá Na nossa página Jogos Perdidos no Facebook Cara, conversa aí com a gente Que nós te colocamos lá Entramos em contato Falamos um pouco das regras Se você quiser também A hora que você estiver lá Se você quiser tipo Meio que compartilhar seus vídeos Lá no Facebook, entendeu? Pra ir ganhando mais inscritos Mais visualizadores Visualizadores Views Views É, entendeu? Não é fácil Mais views Entendeu? Converse com a gente Que a gente Converse com vocês E bota lá pra moderador Da página É isso, galera E é isso, Incerra É isso daí Se você quiser fazer live também Fica à vontade É, se você quiser fazer live também Fica à vontade, entendeu? A gente vai conversar com você Fazer isso certinho É, se você for bom, né? Galera, muito obrigado Por ter assistido Valeu, falou Tchau, tchau E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri